O primeiro-ministro português António Costa afirmou que Angola já pagou a Portugal cerca de 100 dos 200 milhões de dívida certificada. Portugal e Angola estão a trabalhar na simplificação dos procedimentos burocráticos para a concessão de vistos de entrada de cidadãos dos dois países. Para o presidente Angolano, em visita ao Porto, haja um caminho bastante claro nesse sentido. Quanto à facilitação de vistos entre cidadãos dos dois países, sobretudo cidadãos comuns, porque a questão não se coloca com relação a cidadãos de determinadas classes, empresários, cientistas e outros, é uma das questões que abordámos a bocado entre as duas delegações, a delegação angolana e a delegação portuguesa. Temos um caminho delineado, bastante claro. Há ações por realizar que não estão concluídas. Ficou a nível ministerial e a nível técnico continuarem esse mesmo trabalho para ver se encontramos o desfecho ainda no primeiro trimestre de 2019. Já o primeiro-ministro português avançou aos jornalistas que Angola já pagou a Portugal cerca de 100 dos 200 milhões de dívida certificada. António Costa reconheceu o esforço das autoridades angolanas para contribuir para o pagamento. João Lourenço acredita que, a qualquer momento, Angola poderá liquidar todas as dívidas pendentes. Este é, por isso, um processo em curso, em que as autoridades angolanas têm feito um esforço muito grande, muito claro e inequívoco de contribuir para o pagamento dessas dívidas e para permitir que haja uma relação de confiança forte das empresas portuguesas, como deve haver, no que respeita à Angola. Podemos considerar que está resolvida. Resolvida não quer dizer 100% liquidada. O importante é que, uma vez certificada, existe a garantia de que, a qualquer momento, Angola liquida todas as dívidas que tem pendentes. Portugal e Angola assinaram hoje 13 acordos para a dinamização da cooperação entre os dois países em áreas como a justiça, a formação de pessoal docente, engenharia, turismo, cultura, reinserção social, medicina legal, saúde, ciência e inovação ao ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.